Fala pessoal, beleza? O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou passar um bot pra vocês e vou propor uma tarefa pra gente fazer junto aí, que é desenvolver esse bot, terminar de configurar ele. É um bot que já está rodando há dois meses e nesses dois meses ele conseguiu provar que troca dinheiro com o mercado. Ele nem perde nem ganha. Antes de eu começar a falar do bot, eu queria agradecer o apoio de todo mundo que acompanha o canal, porque agora o canal é parceiro da Betfair. Então eu vou ter sempre links disponíveis aí, quem quiser ajudar o canal, vai nas promoções da Betfair através do meu link. Sei que a maioria aqui deve ter conta na Betfair, mas quem pega super cotações, se puder fazer usando o meu link, vai estar sempre na descrição dos vídeos ou vai estar lá no blog, vai me ajudar bastante aí. Mas sobretudo quero agradecer aí todo mundo que acompanha o canal por eu ter conseguido isso, né? Valeu pessoal. Então vamos lá. O bot que a gente vai trabalhar é esse aqui. É um bot de Under 0,5 HT. Quem já me acompanha há bastante tempo deve lembrar um pouco de algumas discussões sobre esse bot aqui. Eu tinha feito um bot de Over 0,5 HT. Esse bot foi o pior bot que eu fiz na época, né? Eu tava ainda aprendendo a mexer, começando a mexer com os bots, mas ele foi muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Ele foi tão ruim que eu imediatamente percebi que era possível virar ele ao contrário e ser lucrativo. Comentei isso, teve gente que fez até piada quando eu comentei isso, mas esse é um princípio lógico. Se você pega uma odd pequena e se você tem heads muito sistemáticos numa odd pequena, se você fizer a operação inversa, ou seja, você terá uma odd maior e muitos greens. Então, automaticamente isso será lucrativo, né? E aí, não estou dizendo que esse bot seja lucrativo com isso, né? Mas eu tô dizendo que esse bot é um bot que trabalha fazendo Under 0,5 HT e ele troca dinheiro com o mercado. Você vê aqui, ele esteve em prejuízo só no primeiro dia que ele trabalhou e desde então, né? Dois meses de trabalho, né? Você vê aqui, começou a trabalhar no dia 20 do 11, desde então, ele não esteve em head. Ele trabalha, devolve. Aqui no dia 9 de janeiro, se eu não me engano, é isso mesmo, dia 9 de janeiro, ele voltou a 0, mas pegou fôlego, subiu de novo. Então, esse bot consegue ficar sempre no 0 a 0? Ele nunca vai devolver? Bom, complicado afirmar. O que dá pra eu dizer é que depois de dois meses dele trabalhando, já deu pra ver que tem uma lógica nesse trabalho aqui, né? Daqui a pouco eu vou mostrar as configurações dele. Mas existe aqui algum sentido de fato no trabalho desse bot que ele consegue, né? De alguma forma, extrair aí um lucro e um prejuízo que ele consegue se equilibrar, né? Então, ele teve nesses dois meses, 333 entradas, teve 150 greens e 183 heads. O lucro total dele, então, até o momento é de R$39, né? Ou quase aí 2.000%, né? Mas lembrando, né? Ele já voltou a 0 ali há pouco tempo atrás, né? Então, não é pra achar que esse bot é super lucrativo ou é a salvação de alguém aí, não. E ele já tem aí um volume bastante interessante de dados, né? De ligas que deram prejuízo, de ligas que foram lucrativas. E tem aqui algumas campeãs do prejuízo, né? A campeã de todas, Série A italiana, né? Por razões óbvias, né? Quem tá acompanhando tá vendo que tem muito gol no HT. Então, eu vou mostrar aqui as configurações dele. É um bot que trabalha, então, no Lay-A-Wover 0,5 HT. Por que trabalhar no Lay-A-Wover? Isso é uma coisa do movimento das odds, né? Se nós trabalhamos no Lay-A-Wover, o mercado é obrigado a corresponder a gente, né? Por quê? Se a gente lembrar daquela escada da Betfair das odds subindo, o que acontece é a odd do Over precisa sempre subir, não é? Quando nós entramos no Lay, o mercado é obrigado a corresponder a gente. Porque a tendência do Lay é descer, né? Então, pro mercado continuar subindo, né? Do Over, que ele precisa subir, ele é, então, obrigado a corresponder a gente. Então, a gente não fica, né? Com a nossa stake perdida ali no meio do mercado, porque o mercado subiu rápido demais, né? Nós trabalhamos aqui da odd 1,55 até a odd 1,94, porque aqui a gente vai garantir pelo menos 100% de lucro, né? Tirando a comissão. Essa entrada é feita do minuto 16 até o minuto 30. Um tempinho aqui simbólico de suspensão do mercado, um gap de 5. No placar não precisa mexer, porque o jogo vai estar sempre 0 a 0 pra esse mercado existir, então não tem nada pra mexer. E qual é a odd filtro, então, né? Que é a grande questão aqui. Nós pegamos jogos cuja odd do Over 2,5 seja menor do que 1,80. Então, é um jogo com uma grande expectativa de gols. Não tem nenhum critério de saída, né? Como a gente pode ver aqui. Ele fica até o final do tempo. Tá sem gestão da stake também, né? Então, o que acontece aqui com esse bot? Um jogo que inicia com a odd do Over 2,5 abaixo de 1,80 é um jogo que tem uma expectativa de gols muito grande. Um jogo com uma expectativa de gols muito grande, geralmente o mercado espera que o gol vai sair nos primeiros 15 minutos. Não tem muita gente que faz aquela entrada de under no início do jogo. Eu tô até com um bot fazendo ela aqui. De under 2,5 no início do jogo. Isso acontece porque o mercado, num jogo que ele espera muitos gols, a gente espera que esse gol vai vir rápido, que ele vai vir ali dentro dos primeiros 15 minutos. O gol não sai, o mercado precisa corrigir. Então, nós entramos a partir aqui do minuto 16, porque a gente já deu um bom tempo aí pra que esse gol saia. Se a gente considera, por exemplo, a Bundesliga 1, a Bundesliga 2, são competições que tem um volume de gols muito grande nos primeiros 15 minutos, né? Essas competições mal aparecem no bot. Porque, na maioria das vezes, quando chega ali no minuto 16, o gol já saiu. Então, eu mostrei pra vocês um bot que tem tido, até então, bastante sucesso. E agora, né, eu lanço esse desafio, que é pensar quais características ou quais mudanças podem fazer esse bot se tornar lucrativo. Eu já tenho uma, né, eu já comecei a usar algumas ideias de interpretação. E é esse bot aqui de baixo. Pode ver, né, que ele fez 84 entradas, né? E está com um lucro maior do que o bot, que é o pai dele. Está aqui com 26 o bot pai e o bot filho novo está com 34 de lucro. Num número de entradas, claro, né, muito menor. E uma proporção aqui que é absolutamente excelente na proposta do que eu estou fazendo. Ele tem 42 greens e 42 heads. Olha só, se o bot tem a mesma quantidade de green de head, olha o lucro que ele ainda acaba tendo, né? Então, tem uma lógica por trás de trabalhar com esse bot aqui de fato, né? Eu não vou mostrar pra vocês o que eu fiz com esse bot aqui, né? Vou deixar o meu trabalhando e daqui a um tempo eu vou, se ele for lucrativo, se ele se der bem, eu vou revelar. Mas eu lanço o desafio pra vocês, pra vocês pensarem também, seguirem, pegarem aquelas configurações que eu utilizei, que já mostram que o bot tem potencial e coloquem a interpretação de vocês pra fazer o bot trabalhar. Seja talvez diminuir aquela odd, seja talvez ficar o primeiro tempo inteiro exposto. Desde o primeiro minuto de jogo, quem sabe, ficar o HT inteiro exposto, isso é lucrativo, isso não é? Aí vai ser o quê? Vai depender da experiência de vocês. Toda vez que eu faço um vídeo, as pessoas trazem ideias interessantes. Elas trazem interpretações, coisas da experiência que elas têm com o mercado e ajudam, né? Então, eu tô lançando esse desafio pra ver se alguém topa aí, pra daqui a um tempo a gente trocar umas ideias de quais foram os nossos resultados, do que que se saiu melhor e do que que se saiu pior, né? Eu lembro do Will Carlos, que acompanha muito aí o canal, que ele falou que tava trabalhando isso aqui, mas ele pegava 100% da stake e que tava indo muito bem, que ele tava muito animado com o resultado que ele tinha até aquela época. Mas eu acho que isso já tem aí mais de um mês ou quase um mês, não tive mais notícia dele se ainda tá trabalhando com o bot, se não tá mais trabalhando. Então, eu já vou dar uma dica do que eu fiz aqui para melhorar, né? Não vou dizer tudo. Quer dizer, tem até uma informação aqui que tá um pouco óbvia do que eu já fiz pra dar uma modificada nele, né? Não vou revelar. Quem entendedor, eles entenderão. Mas já vou dar uma dica aqui do que eu fiz para dar uma melhorada no meu. Já pra dar uma dica aqui do que eu fiz, foi fazer um estudo das ligas menos lucrativas, né? A Itália Série A, o prejuízo aqui é catastrófico, né? Não tem nenhuma que se compara com o prejuízo que deu a Série A do italiano e quem tá acompanhando também a Série A sabe que o pau tá comendo lá, né? Que é muito gol mesmo no HT e muitos jogos que começam com a odd do over 2,5 menor do que o 1,80. Então, a liga não tem como ser lucrativa, né? Tem aqui essa Dutch Cup, que hoje até teve um jogo aí do Ajax, acho que ela pegou mais um head no jogo do Ajax. Mas ainda não tem um volume significativo pra fazer uma leitura, né? Tô de olho aqui nessa Turquia também, né? Vou esperar um pouco pra ver ainda o que que acontece. E aqui eu dei uma estudada nos resultados também e vi que não tinha como manter não. Porque os jogos que começam aqui a menos de 1,80 na França são jogos com um volume muito grande de gols no HT. Então, parei pra olhar isso aí, né? Dei uma olhada nos times, olhei os times que apareciam aqui no bot, fiz uma pequena avaliação e percebi que não tinha condições de manter essa competição não, né? Até porque olhei os resultados desses mesmos times em momentos passados e tal. Só de um exemplo, né? Se a gente olha aqui do lado, o time menos lucrativo de todos no bot é o Bordeaux, né? Que é aí da França. E cinco jogos que o bot entrou foram cinco heads. A Inter não fica muito atrás aí como time menos lucrativo, mas teve pelo menos dois greenzinhos ali que deu uma aliviada. Então é isso aí, pessoal. O desafio está lançado. Daqui a um mês, não sei, ou daqui a dois meses, eu faço uma revisão do bot que eu fiz mudanças e fiz alterações e faço também uma revisão do bot principal, que é o bot inspiração de tudo aí, né? Talvez fiquem mal, talvez fiquem bem, não sei ainda o que vai acontecer. Mas o importante é que a gente use a nossa experiência aí para a gente ir se ajudando, né? Vamos só dar uma passada nos outros bots aqui. O bot de laser 1, depois de 130 greens seguidos, resolveu pegar cinco heads em menos de uma semana, né? Só que o meu continua lucrativo, né? Apesar do resultado ruim ali. O que conta é a partir do dia 29 do 11 que eu fiz as últimas alterações que são mais significativas, né? Então o meu continua aqui lucrativo, né? Pegou aqui, né? Essa sequência péssima, mas conserva ali 33,48 de green, ou seja, três stakes, né? Porque o meu trabalha aqui com 10 reais. O bot de under a frente, ontem eu estava comemorando, fiz até postagem aí da comunidade que ele tinha terminado o ciclo 1. Aí hoje foi entrar no primeiro jogo, que foi o jogo do Getafe. Tomou um head, né? Mas é assim, né? Deixa ele trabalhar e vamos ver se recupera. E o over na odd 1,16 está aí bem mal, né? Chegando aí a 22 reais de prejuízo acumulado. E eu vou deixar ele chegar até 35, porque foi o máximo do green que ele chegou foi 35 reais, né? Quando ele chegar a menos 35 eu paro ele e chego então à conclusão de que ele não tem como se recuperar, né? Que não tem como manter ele funcionando. E os outros aí, né? As minhas outras ideias estão aí ainda com poucas entradas, mas estão mostrando uma seleção um pouco melhor das ligas, né? Esse aqui do 30 ao 38 nem ficou em head, né? Ele conseguiu trabalhar bem e está em green todos os dias. Esse aqui das ligas, como ele não faz nenhuma seleção de tempo, ele está em head também. E o bot de 0 a 17 que agora está trabalhando só em ligas selecionadas está aí no 0 a 0. Tinha 13 greens, tomou 2 heads e voltou para o 0. E aí eu fiz um novo aqui, que é com as top 10, que é o top 10 das ligas mais lucrativas aqui do bot principal, né? Vamos ver se ele funciona. E tem aqui também um da odd 1,21 rodando, né? Esse aqui é um bot que eu já vi que a gente vai ter que ter muita paciência para conseguir extrair alguma coisa dele, né? Então é isso, galera. Espero que alguém tope o desafio aí de ajudar a desenvolver esse bot de Under 0,5. E daqui a um mês ou dois meses, não sei, né? Vou ver como vai se desenvolver isso aqui. Aí eu faço um vídeo falando mais dele, né? Fazendo uma revisão dele. E aí quem tiver trabalhado também em casa, né? Com o seu bot, vai e lança suas ideias, fala se foi melhor que o meu, fala se foi pior. Então é isso aí, pessoal. E até a próxima. Um abraço. Um abraço.